É o meu rio grande do sul, céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Entrega de 40 máquinas, entrega de máquinas da Secretaria de Obras e Habitação Da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural E hoje aqui, a presença da GRA, hoje aqui, prestigiando esse evento aqui Junto com o Governador do Estado, os vários secretários René, podemos dizer que por trás dessas máquinas aí Tem desenvolvimento, crescimento, infraestrutura para os municípios E principalmente, leva esperança para os municípios Emprego e renda em inserção social, não é isso? Com certeza, Sérgio, uma satisfação estar novamente aqui entregando essas máquinas E parabenizar o Governo do Estado, que mais uma vez vem olhando Para o nosso interior, entregando equipamentos para tratar bem da estiagem Quando de necessidade E muitos municípios com 20, 30 anos nunca receberam uma máquina desse quilate Uma máquina dessa performance E eles estão após quase 20, 30 anos recebendo Os prefeitos hoje estão numa felicidade indescritível Coisa boa isso, né René? Ah, com certeza Conversei com prefeitos aqui, que é a primeira escavadeira hidráulica do município deles A gente fica feliz e feliz em participar no desenvolvimento do nosso Estado também E muitas vezes o aluguel de uma máquina dessa é muito alto Um preço muito alto, um investimento muito alto no município E falta para a segurança, para a educação, para a agricultura Falta principalmente para o transporte escolar, não é isso? É, na verdade esses equipamentos aí Eles vêm para atender toda essa demanda aí também E até para manter as estradas bem conservadas Para passar toda a produção do município, né? E é que nem a gente falou Que bom o Rio Grande do Sul crescendo e o desenvolvimento andando E o símbolo dessas máquinas é desenvolvimento, crescimento e qualidade de vida Vida longa, G.R.A. Parabéns! Ok, obrigado! Um abraço para vocês! Senador, 40 máquinas para 40 municípios Isso significa progresso, inserção social, emprego e renda E principalmente qualidade de vida para os municípios Sem dúvida alguma, essas máquinas são muito versáteis E podem serem aplicadas em várias áreas, né? O importante é isso aí Mais uma entrega do nosso programa Avançar 40 municípios beneficiados Dá quase aí 10% dos municípios gaúchos Só na entrega da manhã dessa segunda-feira Então o estado do Rio Grande do Sul, efetivamente, vive um novo momento, né? Dentro do nosso projeto Avançar Com entregas praticamente em todos os municípios Quem cuida dos municípios, cuida do povo? Sem dúvida alguma, né? A base de tudo está nos municípios É no município onde as coisas acontecem, por assim dizer E essa afirmativa é verdadeira Então nada mais acertado, nada mais adequado Do que o estado fazer esse investimento nos municípios Rio Grande do Sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor Eu quero me banhar nas fontes e olhar horizontes com Deus E sentir-me E sentir-me